Quatro, velho. Tá, cara, Falei, safado. Ô, cara. Ô, cara, que lindo. Caramba, mano. Ele tá fora ali, ó. Querendo trocação, velho. O cara tá querendo trocação com o professor, velho. Pedindo pra 200 mil pessoas pro professor da cara, velho. Da cara, Falei. Tá aí. Boltz machucado. Hum, explodido. Cara, esse avatar do Boltz, ele é firmeza. Você já viu os vídeos desse cara? Eu já vi um, já. Mano, ele parece o Boltz um pouquinho, né? Ué, mas ele montou o avatar, velho. Olha lá, de boa.